Então, temos aqui uma reta numérica e temos aqui marcado ao centro o zero. E nesta reta numérica temos também marcados alguns números desconhecidos. Temos aqui mais à esquerda o A, depois temos aqui o B, um pouco mais perto do zero, e do lado direito temos aqui um número identificado como C. Aqui em baixo temos algumas afirmações, algumas comparações entre números, algumas desigualdades, entre números definidos à custa desses A, B e C iniciais. E aquilo que gostava que fizessem era parar o vídeo e pensar quais destas desigualdades são verdadeiras, quais destas desigualdades é que são falsas, e até mesmo se em relação a alguma destas desigualdades não têm informação suficiente para poder decidir se é verdadeiro ou falso. Ok, vou assumir que já tentaram e vamos avançar juntos. Esta primeira desigualdade diz-nos que menos B é menor do que menos C. Bem, olhando para a reta numérica, sabemos que B terá de ser menor do que C. Sabemos que B é menor do que C. Como é que sabemos isso? A nossa reta indica-nos que os números crescem da esquerda para a direita e o B encontra-se à esquerda do C. Portanto, sabemos que B é menor do que C. Então, e menos B será menor do que menos C? Então, vamos pensar onde é que ficará o menos B na nossa reta numérica. E vamos marcá-lo na reta amarelo. Então, temos menos B. Isso significa que queremos o simétrico de B. Então, se o B se encontra uma marca à esquerda do zero, uma marca abaixo do zero, então, menos B, o simétrico de B, vai encontrar-se uma marca à direita de zero, uma marca acima de zero. Vamos ter, portanto, aqui o menos B. E o menos C? Onde ficará? Onde ficará o simétrico de C? Ora, o C fica a uma, duas, três, quatro, cinco marcas à direita do zero, acima do zero. Então, o menos C vai encontrar-se uma, duas, três, quatro, cinco marcas à esquerda do zero, abaixo do zero. Ou seja, o simétrico de C vai encontrar-se aqui, menos C. Então, agora vamos comparar. Será que o menos B é menor que o menos C? Não. O menos B encontra-se à direita do menos C na nossa reta numérica. Logo, é maior do que o menos C. Portanto, esta desigualdade é falsa. O menos B encontra-se à direita do menos C. Logo, é maior do que o menos C. E se isto vos está a fazer alguma confusão, pensem nisto. O B é um número negativo, está à esquerda do zero. Portanto, menos B, o simétrico de B, terá de ser um número positivo. E uma vez que o C é um número positivo, está à direita do zero, acima do zero, então, menos C, o simétrico de C, terá de ser um número negativo. E, portanto, faz sentido que um número positivo seja maior do que um número negativo. E também vemos isso aqui na reta numérica. O menos B encontra-se à direita, acima do menos C. E, por isso, esta primeira afirmação é falsa. Vamos olhar para a segunda. Agora dizem-nos, menos B é maior do que zero. Bem, já marcámos o menos B na reta numérica. E vimos que se encontra uma marca à direita, uma marca acima do zero. Não sabemos a quanto corresponde cada uma destas marcas. Mas, se menos B se encontra uma marca acima de zero, então é maior do que zero. E esta desigualdade é verdadeira. Temos uma afirmação verdadeira. Vamos olhar para a terceira. Será que A é maior do que B? Bem, vamos olhar para a reta numérica. O A encontra-se à esquerda de B na reta numérica. Ambos são negativos, mas o A encontra-se mais à esquerda na reta. Está mais longe de zero. Portanto, o A é menor do que B. E não maior do que B, como temos nesta desigualdade. Portanto, esta afirmação é falsa. Para que A fosse maior do que qualquer outro número que temos aqui na reta numérica, teria de encontrar-se à direita desse outro número. Para que o A fosse maior do que o B, teria de encontrar-se à direita do B. E vemos aqui que o A se encontra à esquerda de B. Portanto, é menor do que B. E falta-nos pensar em mais uma desigualdade. Agora, dizem-nos que menos A é maior do que C. Bem, sabemos que o A não é maior do que o C, uma vez que A se encontra à esquerda do C. O A é um número negativo, encontra-se à esquerda, abaixo do zero. E C é um número positivo, encontra-se à direita ou acima de zero. Mas aqui interessa-nos pensar no menos A. Onde será que fica o menos A? Ora, o A encontra-se a uma, duas, três, quatro, cinco, seis marcas à esquerda de zero. Então, menos A, o simétrico de A, vai encontrar-se seis marcas acima de zero. Seis marcas à direita de zero. Então, vamos contá-las. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Portanto, o menos A vai encontrar-se aqui. E reparem que, nesse caso, o menos A se encontra à direita de C. Portanto, o menos A é maior do que o C. Logo, esta afirmação é verdadeira. E, mais uma vez, se isto vos está a fazer alguma confusão, ver aqui este menos antes do A, parece que estamos a falar de um número negativo. Como é que pode ser maior que o C, que é positivo? Mas lembrem-se que o próprio A já era um número negativo. O A encontra-se seis marcas abaixo do zero, à esquerda do zero. Portanto, se estamos a pensar no simétrico de A, em menos A, então estamos a falar de um número positivo. Um número que se vai encontrar seis marcas acima do zero, à direita do zero. E C, que já era um número positivo, encontra-se apenas a cinco marcas acima do zero, à direita do zero. E, portanto, menos A é um número positivo e, além disso, é maior do que C, uma vez que se encontra à direita do C.